Esse é muito importante, velho. E o Diguinho Coruja, ele fica naquela porra daquele quadrinho lá, porque ele dá corona? Ele é grupo de risco, ele não pode. Ele é muito, ele pega e explode, né? Ele explode, velho. É muito grupo de risco. É, esse cara é muito grupo de risco, ele já é do grupo de risco antes do corona existir, né, velho? Ele já tá sempre naquele pé na cova ali, mano. De vez em quando, mas de vez em quando mesmo, que não é raro, ele vai... Ele é internado, não, não posso ser hoje que eu tô internado. Diguinho tá internado do quê? Sei lá, mano, comeu uma coxinha aí e pegou mal. Ele tá todo fodido, ele tem metade de um pulmão, ele tem muitos problemas, mano. Eu vi uma entrevista dele que ele falou que já foi internado 40 vezes, mano. Isso, já foi pra UTI um milhão de vezes, é. Coitado. É sem noção, mano. Mas, graças a Deus, é um cara muito saudável, né? Cuida bastante da saúde, sempre comendo bastante bacon. E picanha com a capa da gordura inteirinha, então, graças a Deus. Ele vai internar e ainda continua se cuidando pra caralho. Ele come a capa da gordura e deixa a picanha. Isso aqui não me interessa. Isso aqui faz mal. E aí ele fica naquele quadril, pô, tem um saudade dele lá naquela caixa, né? Falando bosta lá. Ele fica puto de verdade? Ou é um bagulho meio que dele? Porque, mano, parece que ele fica bravo mesmo. Mas eu acho que não, eu acho que não, entendeu? Porque se ele ficar bravo, ele esquece logo a braveza. Porque acaba ali, tem uma tranquilidade, um modo de boa. E esse tom, na verdade, esse tom de briga dele com o Danilo, era uma coisa pensada no começo, entendeu? Como personagem, sempre vai ter essa briguinha. Certo. E eles continuam fora do ar também, entende? Eles continuam fora nessa provocação infantil. Eles toda hora postando o WhatsApp e é real, mano. Tenho certeza que é real. Eles ficam, e aí, ô, seu gordo do caralho, então chupa meu pau aqui, fica com essas frescuras assim, mano. E de madrugada, manda foto de rola um pro outro, rola dos outros, macho que babaquice. E é muito verdadeiro, entende? Por isso que fica natural ali na conversa. É então que parece ser tão natural. Fala, mano, o Diguinho, ou ele deve ser muito puto. Não porque ele tá bravo, mas ele deve ser muito puto com a vida mesmo. Tipo, ah, ser estressado. Eu sou gordo. Aí o Danilo fala, aí ele, ah, vou pra casa do caralho, mano. Mas ele é meio assim, ele é esse cara estressado, irritado, mas de um jeito muito engraçado, entendeu? E ele não fica puto de verdade de ficar puto contigo, de não falar depois. Não, isso não. Ele responde, ele fica, vai tomar no cu, então vai se fuder e devolve e tá de boa. Mas pode ver, essa é a persona dele também o tempo inteiro na rádio, né, que ele fica, o Diguinho é impressionante, mano. De meia-noite a cinco, há muito tempo assim, na rádio, ao vivo, e agora em live. E é só isso, é só esse clima, se a galera liga xingando ele, ele xinga de volta. A galera já quer ir, já liga pra xingar ele, pra ser xingado, né. E ele já devolve com raiva também, com violência, então já é esse tom mesmo, assim, de piada. E é, eu acho engraçado demais, mano. Não, mano. O Diguinho, acho foda, velho. Eu acho que ali todos, todos são muito filha da puta de bom, mano. Eu acho um elenco pesadão ali, mano. Muito maneiro mesmo, acho bom demais. Eu acho mais bom.